Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a todos e a todas que nos acompanham pelos meios de comunicação e a todos e a todas que nos honram com suas presenças nesta sessão, quero cumprimentá-los. Quero aqui destacar a presença, mais uma vez, dos servidores e servidoras do nosso Estado. Servidores e servidoras civis e militares, inclusive com a presença de familiares e servidores como esposas de militares. Quero saudar também os nossos aposentados e aposentadas, que continuam combatendo o bom combate na defesa do interesse público e em legítima defesa também. Então, nós estamos com servidores, mais uma vez, mobilizados em Curitiba. Foram mais de 100 ônibus que saíram do interior do Estado e muitos servidores de Curitiba e região metropolitana vieram por ônibus por conta própria. Então, são milhares, mais uma vez. Na semana passada também tivemos a presença grande de servidores e hoje também. Os servidores estão, a cada dia, ampliando a participação na greve. Esta semana, então, entrou em greve também servidores lá de Londrina, da UEL. E, assim, a gente vai observando que, nas próximas horas, outros servidores vão entrando. E tem servidores que já estão em greve desde o dia 25 de junho. E por que a greve está se estendendo? Porque o governo não está apresentando uma proposta que possa ser acolhida pelos servidores. Os servidores, mais uma vez, vêm à Curitiba, vêm à Assembleia Legislativa com a expectativa de receberem uma proposta que possa ser apreciada em suas assembleias de diferentes categorias e possa pôr fim à greve. Então, os servidores estão vindo pedir o apoio desta casa. E hoje, evidentemente, que os servidores querem ouvir aqui da tribuna o tema que os trazem aqui. E o tema que traz o servidor aqui é a data base. E não é só a data base, mas a data base, ela unifica todos os servidores. Todos os servidores. Outra coisa que traz o servidor aqui é um projeto de lei que o governador protocolou nesta casa. PLC nº 4, que se aprovado, acaba com a carreira do servidor do Estado do Paraná. Acaba com promoção de carreira, com progressão, acaba com quinquênio, com anuênio, e acaba com a data base também. Porque ao propor o critério de tirar 10% da receita corrente líquida para investimento para depois atender o servidor, significa que para todos sempre o servidor não será atendido. Porque o Paraná nunca conseguiu colocar 10% da receita corrente líquida para investimento. Porque a receita de investimento não advém da receita corrente líquida, advém da receita de capital ou de outras receitas. Então, colocar esse critério é a mesma coisa que o Beto Richa queria fazer. Em fevereiro de 2015, os servidores vieram para esta casa e não deixaram isso acontecer. Então, com outras palavras, este projeto mata a carreira do servidor do Estado para todos sempre. Então, são dois pontos são dois pontos da pauta de reivindicação que são muito importantes. O primeiro ponto a data base ora todo o trabalhador brasileiro não é só funcionário público não todo o trabalhador brasileiro tem o direito de uma vez por ano na data base receber a reposição. no caso dos servidores públicos do Estado o debate é com o governo do Estado. Os trabalhadores de outras categorias no caso O deputado já passa a usar o horário do grande expediente. 15 minutos. Então, veja os demais trabalhadores os seus sindicatos se reúnem com o sindicato patronal faz o debate fecha os acordos coletivos e é para todos os trabalhadores. Por que que a Constituição brasileira ela determina no inciso 10 do artigo 37 que o trabalhador brasileiro todo ano pelo menos na data base tem que ter a reposição da inflação para manter o poder de compra do salário significa que esse trabalhador não pode ser roubado o seu suor o seu trabalho não pode ser roubado porque na hora que a inflação corrói o salário dele ele fica empobrecido diminui o salário dele ele compra menos porque a tarifa de energia elétrica da Coppel sobe todo ano e sobe acima da inflação a tarifa de água da Sanepar sobe e sobe acima da inflação a gasolina o diesel o gás os alimentos o pedágio todas as tarifas sobem e ao congelar o salário do trabalhador como fez Beto Richa isto empobrece empobrece o trabalhador empobrece o trabalhador então não pode isto é inconstitucional o patrão no caso do empregador que é o Estado está descumprido a Constituição brasileira então alguém pode falar mas isto é uma luta corporativa que é aumentar o salário o salário ele é para comprar comida para comprar roupa é para criar as condições para esta pessoa poder trabalhar agora quando você vê uma funcionária de escola um funcionário indo para a escola de a pé porque não tem dinheiro para pagar o ônibus isto é vergonhoso isto está acontecendo no Paraná inclusive em Curitiba então vejam o que está acontecendo então quando o trabalhador tem que buscar uma outra renda além do trabalho que ele faz ele tem que ainda fazer uma outra tarefa para aumentar a renda isto tira ele da dedicação exclusiva ao serviço público prejudica ele sim mas prejudica mais o usuário do serviço público aí tem gente reclamando e com razão e com razão que o servidor público está doente está tirando licença médica que o servidor público está estressado tem gente reclamando porque o servidor não aguenta mais porque além dele trabalhar como policial na rua ele ainda arruma um outro trabalho para complementar a renda isso vale para o policial mas vale para o bombeiro vale para o professor para a professora para o funcionário e funcionária de qualquer área do serviço público para complementar a renda precisa trabalhar fora e aí aumenta sua jornada sua carga de trabalho adoece esse trabalhador isto incide na qualidade do serviço público ofertado alguém pode falar mas o servidor público está ganhando bem o servidor público agente um no estado do Paraná ou agente de apoio recebe mil e quinze reais bruto no início de carreira recebe menos do que o salário mínimo regional lei estadual que determina que os trabalhadores do Paraná não podem ganhar menos do que o salário mínimo regional mas o servidor público está ganhando menos isso está errado então veja que o poder de compra dos servidores tem sido diminuído a cada ano está indo para o quarto ano 2016 os doze meses não teve reposição da inflação 2017 também não 2018 também não 2019 já estamos no mês sete também não ora a cada ano que passa reduz a quantia de salários hoje o servidor do estado está trabalhando doze meses recebendo por nove pontos sete é como se não tivesse trabalhado nem dez meses durante o ano isso está errado então valorizar o servidor público com uma carreira justa com um salário digno é importante para a população do Paraná a população ela precisa do serviço público de segurança ela precisa do serviço público do policial do bombeiro ela precisa do serviço público do professor da professora do funcionário da funcionária da educação básica e das sete universidades a população é usuária do serviço público de saúde e lá o servidor público que está lá ele é um trabalhador e precisa se respeitar no seu direito lá nós temos os servidores agrônomos veterinários ou tecnistas que estão lá na agricultura estão lá na Adapar estão na Emater estão lá os técnicos também então esses trabalhadores estão lá no DR do Paraná estão lá na assistência social do Estado atendendo as pessoas que mais precisam do poder público então o governador se ele desprezar o servidor público que serviço público ele estará oferecendo à população então é importante esse questionamento então quando os servidores públicos estão mobilizados precisa do apoio da população porque a população ela quer serviço público de qualidade e para ter serviço público de qualidade precisa que o servidor público seja valorizado e respeitado então vamos lá o servidor público também está em greve o servidor público também está em greve está mobilizado inclusive no dia de hoje porque querem condições de trabalho condições adequadas nós temos estabelecimentos de saúde de educação ou delegacias que não tem a menor condição de receber os usuários do serviço público nós temos também a saúde do servidor que é o SAS que atende com muita precariedade a perícia médica do estado tem sido um desrespeito com os servidores o servidor público também quer concurso público porque falta servidor porque que o ML no Paraná quando alguém morre depois das oito horas nem é levado para o ML porque se levar ele só vai ser devolvido para a família fazer o sepultamento no final do outro dia porque a noite ninguém mexe porque que não mexe porque não tem profissional isto é uma vergonha para falar de um caso de um órgão que é o ML que a gente só lembra quando alguém morre que vai para lá e lá daí não tem profissional não tem perito suficiente mas também falta outros profissionais em outras áreas então o concurso público reivindicado pelo servidor é importante também os servidores reivindicam no caso da educação que não mexa na regra da eleição para diretor de escola a comunidade escolar tem que ter a liberdade para escolher livremente o diretor e a diretora também os servidores não querem que ataque os professores que estão trabalhando como PSS e que quase tiveram que ficar com uma quarentena de 12 meses afastado para depois celebrar um outro contrato com o Estado e aí dialogamos e aqui o deputado Hussein Bach foi muito importante atuou com rapidez o governador desautorizou isto ora aí o secretário de educação não contente agora está propondo um critério um critério diferente quer propor um critério diferente e aí pode deixar muito professor que já atua desempregado isso não é importante isso não é bom então nós queremos também a manutenção dos critérios para a contratação aí os PSS estão pedindo concurso público para entrar na carreira isso sim que faz tempo que não tem então veja os servidores estão mobilizados em greve já há vários dias estão depositando aqui nesta assembleia legislativa suas esperanças de que a assembleia possa contribuir como vem contribuindo para mediar esse debate com o governo para que possam voltar hoje para os seus locais de trabalho com uma resposta e o que nesse momento estou entendendo que mais está pesando no debate é a data base porque os demais pontos evoluíram no debate com o governo e aí no dia de ontem no dia de ontem o secretário chefe da casa civil recebeu vários servidores representando suas categorias recebeu vários deputados entre eles estava eu e o deputado do Sembach que estava lá em nome da liderança do governo e foi apresentada uma outra proposta e que levada aos servidores os servidores também não concordaram que é 2% em janeiro do ano que vem os servidores pediram para o Estado antecipar esse 2% e é esse estudo que está sendo feito neste momento e a gente está com uma esperança de que logo logo antes de terminar esta sessão a gente possa receber o convite do palácio para que possamos retornar com os servidores no debate e evoluir nesta negociação para que todas as categorias possam convocar assembleias e aí deliberarem se vão continuar em greve ou não e daí claro que os outros pontos todos vão junto com a data base se não evoluir na data base se não evoluir nos outros pontos mas eu estou com a expectativa de que poderemos evoluir no dia de hoje para que possamos avançar mas caso caso não evolua o que que eu estou propondo já conversei com alguns deputados entre eles o deputado Tercílio Turini que faz parte da bancada dos deputados que defende o servidor e o serviço público de propormos um requerimento aqui na assembleia instituindo uma comissão especial que é prevista no regimento para o momento que a assembleia estiver de recesso esta comissão especial fique delegada por esta assembleia para acompanhar os servidores se porventura ainda estiver em greve nas negociações com o governo e aí nós temos um grupo de deputados aqui que são servidores públicos né e que já estão presentes na bancada de defesa do serviço público e dos servidores então eu vou pedir para a Renata depois se dirigir aos deputados para que eles possam assinar colocar o seu partido do lado porque pelo regimento e também é importante que seja uma comissão pluripartidária e não uma comissão de uma parte da assembleia que tenhamos os deputados da oposição deputados independentes deputados da base do governo deputados que ficarão atentos e acompanharão os servidores durante o recesso parlamentar porque pelo regimento de 17 17 é o último dia que tem sessão depois entra em recesso e retorna no primeiro de agosto deputado um minuto para concluir presidente queria mais uma vez chamar atenção pedir a assinatura dos deputados para compor esta comissão especial aqui ó requer a comissão a construção da comissão especial da revisão geral anual dos servidores do poder executivo então é bem importante gostaria de que o líder do governo pudesse participar porque ele tem sido muito importante nos debates e nós queremos que ele continue e participe aqui mesmo durante o recesso se a greve continuar e aí queremos o líder da oposição e queremos também a participação dos deputados que são deputados servidores públicos muito obrigado